Fala aí rapaziada, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos montar o Closet Industrial Olivar Móveis Módulo 1 Então, presta atenção e mãos à obra que é um produto super legal Começaremos então pela abertura das caixas Bom, eu vou utilizar esse estilete aqui, então bastante cuidado aí em casa Porque é um objeto cortante para você não se machucar E principalmente não riscar as peças que vêm aqui dentro, ok? E aí, posteriormente, eu vou demonstrar para vocês o manual As ferramentas que serão utilizadas durante essa montagem O passo a passo e por aí vai Vamos lá! O passo a passo Esse é o manual de montagem com o passo a passo E é importantíssimo que vocês acompanhem junto do vídeo O passo a passo desse manual, beleza? Já realizamos a abertura do kit ferragem Que é onde vem o manual de montagem Os acessórios também que serão utilizados durante toda essa montagem Eu gosto de separar todos os acessórios, né? Para facilitar ali durante a montagem E aqui também temos o manual em mãos, beleza? Eu possuo também aqui as ferramentas que serão necessárias durante a montagem Eu possuo essa parafusadeira automática que vai ajudar muito durante a montagem Mas se você não tiver, vai na chave Philips mesmo Combinado? Vamos lá! Começaremos pela preparação das peças A gente vai colocar as corrediças Também os pinos minifix Para depois vir e fazer a junção de tudo durante o passo a passo Galera, presta atenção As peças vêm numeradas E é de acordo com essa numeração Que nós vamos pegar cada uma delas no passo a passo Então aqui, para a primeira preparação Nós iremos utilizar a peça de número 3 e número 4 Já aqui, no início da preparação Nós iremos utilizar as corrediças telescópicas Então eu peguei esse momento para dar uma dica para vocês De como utilizar e como fixá-las Então já de antemão Percebam que elas vêm dessa maneira Elas vêm juntas Então aqui nós vamos utilizar essa alavanquinha aqui E vamos separá-las Ó pessoal, então aqui ó Na hora de colocar a corrediça na lateral Nós vamos fixar em 3 pontos Os dois primeiros, como guias Que nós vamos utilizar É o primeiro aqui e o último aqui Então colocar aqui ó E aí nós vamos ter esses dois aqui Tanto aqui quanto aqui Tanto aqui Então para achar o terceiro furo Nós vamos deslizar ela até o final Aqui nós já achamos Mas é importante que tenha espaço Para que a gente consiga parafusar E aí E aí E aí E aí E aí Nessa segunda parte Na parte da preparação Nós utilizaremos as laterais de gaveta Para colocar Essas cantoneiras aqui E como saber E como saber de qual lado colocar A lateral de gaveta Ela tem esse rasgo aqui Então nós vamos colocar Então nós vamos colocar do lado Que tem rasgo Ok Dessa maneira aqui E aí 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 No passo No passo 1 No passo 2 Reparem Reparem pessoal Reparem pessoal Tchau. No passo 3, nós vamos fixar essa peça aqui de número 5 aqui em cima. Vamos lá. Vamos parafusar com o parafuso A. Fala pessoal, agora no passo de número 4, reparem que nós já demos o tombo aqui na caixa e nós iremos fixar o fundo. Vamos lá. 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 nós iremos fixar a caixaria na lateral de metalong nós iremos fixar a caixaria na lateral de metalong passo 7 nós vamos começar a fixar todas as outras prateleiras na parte do metalong passo 8 Fala galera, uma dica aí pra vocês na hora dessa fixação aqui percebam que tem os furos guias aqui na peça e também tem os furos no metalong como a gente não vai enxergar muito bem eu indico que a gente coloque todos os parafusos antes então você vem, coloca o parafuso, encosta ele no furo guia da peça e deixa ele pré-fixado, aqui embaixo a mesma coisa coloque os parafusos aqui de maneira com que eles guiem corretamente e aí depois facilita para que a gente venha com a parafusadeira e parafuse todos eles e aí 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 passo 8 nós vamos simplesmente parafusar o outro lado do metalong nas prateleiras e aí e aí e aí Tchau. 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 Passo 9. Ajustes e regulagem dos pés. Bom galera, percebam aí que o closet está com jogo, né? Nós vamos realizar a regulagem lá embaixo na sapatinha para que ele fique firme. Então aqui, basta girar o horário ou o anti-horário, depende de como precisar. Bom, agora percebam que a peça ficou bem firme depois do ajuste. Passo 10. Montagem das gavetas. Passo 10. Montagem das gavetas. Passo 10. Montagem das gavetas. Temprimoração. Passo 10. Montagem das gavetas. Passo 20. Montagem das gavetas. Passo 21. Montagem das gavetas. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Aqui galera nós iremos colocar a corrediça então e prestem atenção que esse lado da corrediça que tem esses dois chifrinhos aqui, eles vão para o lado de trás da gaveta. Beleza? Colocar bem rente e parafusar. Fala galera para fixar a gaveta. Então nós vamos com bastante cuidado aqui. Lembra daqueles dois chifrinhos? Então eles vão encaixar. Encaixou de um lado, você vai do outro lado e tenta encaixar. Se você for retirar a gaveta, você simplesmente desse lado aqui. Você abaixa a alavanca e do outro lado você sobe a alavanca. Bom galera, então está aí finalizamos a montagem do módulo 1 do Closet Industrial. Espero que esse vídeo tenha ajudado bastante aí em casa e vou deixar aqui embaixo na descrição o link do produto e também o nosso Instagram para que vocês conheçam mais produtos lá. Valeu, um abraço e até a próxima.